Olá, muito bom dia, sou o Pastor Elias Domanoviana, com mais um Mentoria Pastoral aqui do Programa Aridi, trabalhando no livro Aconselhamento Cristão Século XXI. É um prazer ter você aqui, o Programa Aridi, de Mentoria Pastoral, é patrocinado pela SPI de Telecomunicações, você pode assistir na TV SPI de essa mesma programação algumas vezes durante a semana, também é patrocinado este programa pelo Café, que tem o sobrenome, Café Martes da Costa. E o Café Martes da Costa, que patrocinam esse programa de podcast ETV Elias Domanoviana, ele é logo no centro da cidade do Campos, abaixo da Rádio Campo Difusora, no aniversário de 41 anos da primeira igreja batista em tradução, 40 mil aniversário, aniversário, para quem patrocinou todo o Coffee Blake para os mensageiros deste 40 anos da PIB Farol de São Paulo. Já estou aqui conectado no YouTube, para você que está me assistindo pelo YouTube, podcast ETV Elias Domanoviana, seja bem-vindo. Para você que está me assistindo pelo Facebook, Gisele Diana, também seja bem-vindo. Já estou aqui também conectado, olhando o Facebook. Se você desejar fazer um pedido de oração, faça seu pedido de oração, coloque aí, veja bem-vindo. Vou trabalhar com aconselhamento. Você que é pastor, líder de algum ministério, você que é coach, você que é psicólogo, você que é psicóloga, você que é psiquiatralista, poderá tirar muito bem o governo deste livro. Estou aqui no Facebook, ao vivo, para quem desejar está me assistiu. Vai lá no Facebook. Então, nesse dia espero que Deus possa abençoar com os aspectos centrais do aconselhamento. Pois aspectos centrais do aconselhamento. Então, também, além dos aspectos centrais do aconselhamento, tem muitos outros conselhos que você chegar. Então, vou escrever aqui para quem está no Facebook, vem vindo. Como também colocarei lá para quem está nos acompanhando no YouTube. Podcast TV Elias do Amaral Vian. É um prazer tudo aqui conosco. Já coloquei aqui no Facebook. Agora, colocando aqui no canal do YouTube. Seja bem-vindo a mais esse podcast. Que a paz de Jesus possa abençoar você e a sua família. Bom, aspectos centrais do aconselhamento. Um abraço. Do aconselhamento. Do aconselhamento. Do aconselhamento. Do aconselhamento. É muito recomendado. Então, para você que está me acompanhando. Já viu duas pessoas aqui que estão me acompanhando pelo canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. As técnicas centrais do aconselhamento. A Bíblia traz muitos exemplos de necessidades humanas. Suas páginas falam de ansiedade, solidão, desânimo, dúvida, tristeza, violência, sexo, anormal, amargura, pobreza, cobiça, tristeza, tensões, interpessoais e muitos outros problemas. Às vezes, na vida dos maiores santos, homens, homens e mulheres de Deus. Jó, por exemplo, foi um homem temente a Deus, famoso, rico e extremamente respeitado por seus homens. De repente, seu mundo desaurou. A riqueza e a saúde foram embora. Os filhos morreram durante uma tempestade. Seu coração chorou amargamente a dor da perda. Em vez de consolá-lo, sua esposa começou a reclamar da vida e amargamente da dor da perda. Em vez de colocá-lo, sua esposa começou, em vez de consolá-lo, sua esposa começou a reclamar da vida, da palpites infelizes. Os três amigos não ajudaram muito e ele deve ter sentido que Deus estava muito longe, num lugar inatingível. Foi então que apareceu N1, um jovem que se dispôs a ouvir o que Jó tinha dizer e escutar seus argumentos. Ele criticou os conselheiros bem intencionados, mas infelicíveis, que queriam estudar e acabaram apenas fazendo críticas e censuras. Ao contrário deles, esse jovem demonstrou compaixão, uma disposição humilde e se colocar no mesmo nível de Jó, sem bancar o santa rama. Coragem para confrontar e um desejo irrevocável de levar aquele homem a sofrer a presença de Deus soberano, que tem poder para socorrer nos momentos de necessidade. Agindo assim, ele não foi o único conselheiro que teve sucesso, onde todos os outros falaram. Há muitos anos, um presidente da Associação Psicológica Americana fez uma estimativa de que, apesar de todo o conhecimento que temos hoje, três em cada quatro conselheiros desempenham mal a sua função. Pesquisas recentes demonstram que a maioria dos pastores se sentem despreparados para assumir as responsabilidades do aconselhamento. E grande parte deles não sabem aconselhar corretamente. Há evidência de que os conselheiros incompetentes e até nocivos são até a maioria. Entretanto, há alguns que têm sucesso e aconselham com muita eficiência. Essas pessoas têm uma personalidade que irradia sinceridade, compreensão e compaixão. E têm um jeito tão especial de confrontar, de forma honesta, construtiva, outra característica desses conselheiros. E uma habilidade na aplicação de técnicas que ajudam o aconselhamento a atingir objetivos específicos. Nesse capítulo, começaremos examinando os objetivos do aconselhamento. Em seguida, discutiremos o relacionamento entre as duas partes envolvidas no aconselhamento. Faremos um resumo de algumas técnicas básicas de aconselhamento e daremos um panorama de processo do aconselhamento. Finalmente, apresentaremos as bases teóricas que não tenham os principais métodos do aconselhamento. Então, aspectos centrais do aconselhamento. É importante, nessa introdução do capítulo 3, já estou no capítulo 3 do livro A Conselhamento do Cristão. Para vocês estarem aqui no meu canal do YouTube, Podcast TV Elias Vila, seja muito bem-vindo. Para vocês também estarem me acompanhando pelo Facebook, Gisele Almeida Vila, da pastora Gisele. Seja muito também bem-vindo. Não deixe de deixar o seu like lá no podcast, no canal do YouTube do Pastor Escritor Elias Vila. Como também passar a seguir, né? Se inscreva lá no meu canal. E para vocês que estão nos assistindo no Facebook. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Bom, agora eu vou falar sobre os objetivos do A Conselhamento. Um abraço ao Musical Center Salvador, na 21, todos os instrumentos para a sua igreja. Som, armação de estrutura, iluminação, tem de tudo lá. Então, o Musical Center também caducina esse podcast de TV Elias Vila, com programa de mentoria pastoral. Como a Conselhada? Eu estou de antes de um casal estar se separando. Eu estou livre de um ministério de Globo, ministério de dança, biografia. Eu sou um coach. Eu sou um psicólogo, um psicanalista. Eu sou um terapeuta, um pastor. O que fazer na hora do A Conselhamento? Então, A Conselhamento do Cristão, é Henry Collins, Vida Nova, página 44, diz assim. Os objetivos do A Conselhamento. Por que as pessoas procuram um conselheiro? O que elas desejam? Quais são as razões que levam um conselheiro a tentar ajudar essas pessoas? Estas são perguntas difíceis de responder, pois cada uma delas pode ter várias respostas, dependendo do A Conselhamento e do próprio conselheiro. Os problemas que um conselheiro a cristão pode esperar encontrar em seus gabinetes envolvem oração, roda de fé, questões doctrinárias, crescimento espiritual, sentimento de culpa por causa de algum pecado. Uma pesquisa revelou, no entanto, que apenas 10% dos assuntos tratados em A Conselhamento do Pastoral, giram em torno de questões religiosas como essas. Na maior parte das vezes, as pessoas trazem problemas matrimoniais, crises, depressão, conflitos interpessoais, confusão e outros dramas do cotidiano. Jesus se preocupava com este tipo de problema. Ele afirmou que tinha vindo para dar vida, e vida em abundância. daquele que, certamente, é o versículo mais conhecido da Bíblia. Jesus revelou o próprio Deus ao enviar o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tinha aportado duas metas para os indivíduos. Vida abundante na terra e vida eterna no céu. O alvo principal de todo o conselho que é discípulo de Jesus Cristo também é este. Mostrar às pessoas como ter uma vida abundante, levá-las a encontrar o caminho da vida eterna, prometida a todo aquele que nele crê. Se levarmos a sério a grande comissão, se levarmos a sério a grande comissão, teremos o desejo ardente de ver todos os nossos aconselhando se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Se levarmos a sério as palavras de Jesus, chegaremos à conclusão de que só aqueles que procuram viver de acordo com os ensinamentos do Senhor podem ter uma vida realmente abundante. No entanto, todo mundo sabe que existem muitos crentes sinceros que terão a vida eterna no céu, mas cuja vida na terra não tem nada de abundante. Essas pessoas precisam de aconselhamento, algo que envolve outras coisas além do evangelismo e da educação cristã tradicional. O aconselhamento pode, por exemplo, ajudá-lo a identificar padrões e pensamentos que geram atitudes negativas, aperfeiçoar seus métodos de relacionamento interpessoal, ensinar novos comportamentos, orientá-los a outras decisões difíceis, ajudá-las a mudar seu modo de viver ou ensiná-las a modificar recursos internos no momento de crise. Em alguns casos, o aconselhamento guiado pelo Espírito Santo consegue libertar a crise. Em alguns casos, o aconselhamento guiado pelo Espírito Santo consegue libertar o indivíduo de complexo arraigado, memórias do passado ou atitudes que estão impedindo o seu amadurecimento. Para o incrédulo, esse aconselhamento pode funcionar como uma espécie de pré-evangelismo, removendo alguns obstáculos que impede conversão, evangelismo e discipulados são, portanto, os alvos principais de um aconselhamento cristão, embora não sejam, hoje, únicos. Então, quais são os outros? Muitas pessoas têm apenas uma vaga noção de que esperam do aconselhamento, exceto o fato de que querem se conhecer melhor ou se sentir bem. Se seus conselheiros também forem vários desse jeito, a terapia terá grande chance de ser ineficaz e sem objetivo. As metas específicas dependem fortemente do problema do aconselhando, mas existem alguns elementos que provavelmente aparecem em todas as listas. Primeiro, o problema que acontece, autoconhecimento. Entender a si mesmo é, geralmente, o primeiro passo vai cura. Muitos problemas são gerados pelo próprio indivíduo, mas o aconselhamento pode não ter condições de reconhecer sozinho a existência de ideias preconcebíveis, móveis de pensar. Fechei para tecitar um pouco o barulho, o ruído. Bom, muitos problemas dizem todas o problema do câncer é o problema. De acordo com o uso do problema, o problema é que tem sido um problema que não tem o ruim. que tem problemas de realmente também há algum motivo E aí, tem sido um problema de que o tratamento Muitos problemas são gerados pelo próprio indivíduo. O autoconhecimento é o primeiro passo para você receber a cura, mas o aconselhamento pode não ter condições de aconselhar sozinho. Você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, seja muito bem-vindo à nossa programação. Estamos ao vivo pelo Facebook de Zé Viana, estamos ao vivo também pelo canal do YouTube Podcast e TV, Felias, do Amaral Viana. O autoconhecimento, entender a si mesmo, é geralmente o primeiro passo para a cura. A segunda coisa, a comunicação. Todo mundo sabe que muitos problemas conjugais estão relacionados com as falhas na comunicação do casal. Em outros tipos de relacionamento interpessoal, ocorre a mesma coisa. Muitas pessoas são incapazes de se comunicar ou não querem fazer louco. O aconselhamento deve ser estimulado a expor seus sentimentos, pensamentos e emoções de maneira clara e precisa. Esse tipo de comunicação exige que a pessoa aprenda a se expressar com clareza e a interpretar corretamente as mensagens transmitidas pelos outros. Então, o autoconhecimento é um desses problemas que podem acontecer no aconselhamento. A falta de comunicação, o autoconhecimento é um grande passo para a cura. Então, se autoconhecer, pode trazer grande cura para você. A falta de comunicação. Um relacionamento, a falta de comunicação que eu falei que não deveria falar. O que eu não disse que eu deveria ter dito. A comunicação é errada, né? Estou falando uma coisa, a pessoa está entendendo uma outra coisa. Seja bem-vindo, você está no Facebook. Seja bem-vindo, você está no YouTube. Aprendizado e mudança de comportamento. A maior parte de nossos comportamentos, se não todos, são apreendidos. O aconselhamento, portanto, inclui ajudar ou aconselhando a desprender comportamento nocivo, substituindo, por outras formas, de ação mais produtivas. Esse tipo de aprendizado ocorre através do ensino, da imitação de um modelo que pode ser o próprio conselheiro ou outra pessoa, que dá experiência prática baseada na tentativa e erro. Em alguns casos, é necessário analisar também qual foi o motivo do fracasso, para que o aconselhamento possa corrigir o erro e tentar de novo. Suponho, por exemplo, que você esteja considerando um jovem que se sente inseguro para namorar. O namoro é um comportamento apreendido. Se você reler os parágrafos anteriores, certamente irá pensar em várias formas de ajudar essa pessoa. Aprendizado e mudança no comportamento. Todo mundo pode aprender. Todo mundo. Alconhecimento, comunicação, aprendizado e mudança no comportamento e autorealização. Alguns autores têm empatizado a importância de ajudar as pessoas a atingirem e manter o máximo de seu potencial. Este conceito é denominado autorealização. E alguns conselheiros afirmam que essa é uma meta intrínseca de todo ser humano. quer esteja ele passando por aconselhamento ou não. No caso de um três, esse termo deveria ser substituído por cristorealização, em vez de autorealização. Indicando que o alvo da vida é ser perfeito em Cristo, desenvolvendo ao máximo nossa potencialidade através do poder do Espírito Santo, que nos dá maturidade espiritual. Numa terapia secular, não cristã, é autorealização. Numa terapia cristã, para quem é crente, é Cristo realização. É Cristo nos realizando. E não nós mesmos sendo autor da nossa própria realização. Autorealização, eu sou o autor da minha realização. Cristo realização, a minha realização é por causa de Cristo. Então, alguns objetivos do aconselhamento. Primeiro objetivo, autoconhecimento. Lembrando que entender a si mesmo é, geralmente, o primeiro passo para a cura. Comunicação. Todo mundo sabe que muitos problemas conjugais estão relacionados com falhas na comunicação. Terceiro objetivo do aconselhamento. Aprendizado e mudança de comportamento. A maior parte de nossos comportamentos se não, todos são aprendidos. Terceiro objetivo do aconselhamento. Perdão? Quarto. O primeiro é autoconhecimento. O segundo é comunicação. O terceiro, aprendizado e mudança de comportamento. O quarto objetivo do aconselhamento. A autorealização. E o quinto, agora, é apoio. Vamos falar um pouco sobre o apoio. Muitas vezes, as pessoas conseguem atingir todos os objetivos apresentados acima ao conhecimento, comunicação, aprendizado e mudança, autorealização, autocrítico, realização. Muitas vezes, as pessoas conseguem atingir todos os objetivos apresentados acima e desempenhar suas funções adequadamente, exceto por períodos temporários de estresse ou de momento de crise. Esses indivíduos precisam receber apoio, encorajamento, ajuda para levar sua carga durante um período até que possam mobilizar novamente seus recursos emocionais e espirituais para enfrentar os problemas da vida. E o sexto, agora, é integridade espiritual. Integridade espiritual. Em seu livro sobre aconselhamento, Ovardi Klinegaard escreve que o cerne do cuidado pastoral e do aconselhamento consiste em ajudar as pessoas a lidar com suas necessidades. Espirituais, atingir a integridade espiritual. Embora falar de religião possa, às vezes, ser um artifício que o aconselhamento utiliza para esconder seus problemas psicológicos, emocionais, o contrário também acontece. Pois, aconselhamento, muitas vezes, têm dificuldade de ver ou admitir que todos os problemas humanos têm uma dimensão espiritual. Muitos concordariam com a tão citada conclusão do psiquiatra Carl Gustavo Jung, a respeito de seus pacientes acima de 35 anos. Sinto o psiquiatra Carl Gustavo Jung, a conclusão que ele descobriu com seus pacientes acima de 35 anos. Não encontrei nenhum cujo problema, em última razão, não fosse de encontrar uma explicação religiosa para a vida. Às vezes, a pessoa procura um vídeo religioso, mas o problema dela não é religião. É um problema psicológico ou emocional. Mas o inverso também é válido. Às vezes, a pessoa procura um coach, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista para resolver problemas psicológicos e emocionais. Quando, na verdade, o problema dela é espiritual. Lindo a conclusão do grande psiquiatra Carl Gustavo Jung, Carl Gustavo Jung disse o seguinte, não encontrei nenhum paciente cujo problema, em muitos anais, você podia encontrar uma explicação religiosa para a gente. Todo mundo que ele encontrou de 35 anos para cima estava querendo uma explicação religiosa para a gente. É como se aquela fase de adolescência, juventude, romper-se e agora a pessoa que está em busca da espiritualidade. Por que palavra importante? Como é bom nós, como conselheiros, pastor, líder de algum ministério, louvor, bibliografia, crianças, jovens, um coach, um psicólogo, um psicanalista, entender que a conclusão do psiquiatra Carl Gustavo Jung chegou, que quem tem 35 anos para cima, ele não encontrou o fim que não esteja buscando uma explicação religiosa para a gente. Você tem, de 35 anos para cima, então você está buscando uma explicação religiosa para a sua vida. Uma bela conclusão. O conselheiro cristão, portanto, tem um papel de líder espiritual, que orienta o crescimento do aconselhamento, ajuda-o a enfrentar conflitos de natureza espiritual e o torna capaz de descobrir crenças e valores significativos. Em vez de tentar estabelecer um diálogo com ou aconselhando, o cristão se esforça para manter... Ajudá-lo a enfrentar... Bom, o conselheiro cristão, portanto, vou achar que eu falo aí, o conselheiro cristão, portanto, tem um papel de líder espiritual, que orienta o crescimento do aconselhamento, ajuda a enfrentar conflitos de natureza espiritual, e o torna capaz de descobrir crenças e valores significativos, em vez de tentar estabelecer um diálogo com o aconselhamento. O cristão se esforça para manter um diálogo que envolva a presença de Deus no centro do processo do aconselhamento realmente eficiente. Quando o conselheiro tenta impor seus próprios alvos ao paciente, o aconselhamento que nunca surta perfeito. A melhor coisa a fazer é trabalhar em conjunto com o aconselhamento no estabelecimento de metas terapêutas. Estas metas devem ser objetivas e não vagas. Realistas e se houver mais uma, organizadas em uma sequência lógica que estabeleça prioridades e talvez o tempo dedicado a alcançar cada uma delas. Gente, aqui o nível C, os objetivos do aconselhamento, autoconhecimento, comunicação, aprendizado e mudança de comportamento, autorealização ou crítico-realização, apoio para a pessoa crescer e integridade especial. Para você estar aqui agora me acompanhando no meu canal podcast ETV Elias do Amaral Viana, seja muito bem-vindo ao podcast ETV Elias do Amaral Viana. No meu canal no YouTube, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. E você que está me acompanhando no Facebook, Gisele Almeida de Ana, seja muito bem-vindo, não deixe de compartilhar esta live com os seus amigos. Agora, o relacionamento entre o conselheiro e o aconselhado. O relacionamento entre o conselheiro e o aconselhado. Muitas pessoas relutam em procurar aconselhamento. Na verdade, as pessoas só vão procurar aconselhamento depois que estão sem força, né? Na pior. Não é fácil para ninguém admitir, eu preciso de ajuda. Alguns indivíduos têm um verdadeiro terror dos conselheiros e morrem de medo das perguntas que eles podem fazer. Já outros têm problemas tão embaraçosos ou tão íntimos que não sentem a vontade em discutir isso. Os crentes, muitas vezes, acham que deveriam ser capazes de resolver sozinhos todos os problemas de modo que o aconselhamento é considerado por muitos como uma demonstração de fracasso espiritual. O bom conselheiro conhece essas inseguranças. Procure ajudar o aconselhamento a relaxar. Uma coisa que ajuda é procurar criar uma atmosfera terapêutica onde o aconselhamento se sinta confortável e não haja muitas distrações nem interrupções. Isso pode acontecer em um escritório, em um gabinete ou em um centro terapêutico. Mas é possível prestar ajuda eficaz em qualquer lugar. Para algumas pessoas, um cantinho de estreia em um restaurante pode ser menos ameaçador do que um ambiente mais formal do consultório. Contudo, mais importante que o local é o relacionamento entre o terapeuta e o paciente. Muitos conselheiros concordam com o autor que afirmou que o relacionamento é o principal elemento no processo de ajudar as pessoas. Gente, Deus é um Deus relacionado. se não houver um relacionamento, como podemos ajudar no processo de terapia, de aconselhamento, de apacentamento, de mentoria, de uma sessão de coaching, de uma sessão de psicais, de psicologia, como podemos ajudar alguém onde não há um relacionamento. Deus é um Deus relacionado. como se constrói um relacionamento terapêutico, mentorial, pastoral, de liderança. Há muitos anos, um estudo realizado com pacientes hospitalizados e vários conselheiros descobriu que os relacionamentos evoluíam e os pacientes melhoravam quando os terapeutas demonstravam alto grau de calor humano, sinceridade e empatia. Quando essas qualidades estavam ausentes, os pacientes pioravam. É claro que é importante ser sensível e usar todas as técnicas disponíveis para fazer com que o aconselhante se sinta à vontade. Mas, ao que parece, são as características pessoais do conselheiro que proporcionam o estabelecimento de uma relação terapêutica eficaz. Bom, aqui você viu que as características pessoais do conselheiro é que produciam um estabelecimento de uma relação terapêutica eficaz. Se o conselheiro e o aconselhante naquele momento o relacionamento não for objetivo, principalmente partindo do conselheiro, do coach, do mentor, do líder, o fracasso vai mudar agora. Vamos melhorar isso? Primeiro ponto, calor humano, já que estamos falando de relacionamento, calor humano. Esta expressão implica em atenção, respeito, atenção, respeito e uma preocupação sincera, porém não sufocante, com bem-estar do aconselhante, independente das suas ações como modo de pensar. Jesus demonstrou essa qualidade ao encontrar essa maridão no poço, embora os padrões morais daquela mulher fossem baixos. Jesus jamais tivesse feito vista grossa ou pecado. Ele era, ele a respeitou, tratou como um ser humano que tinha valor, a ternura e o cuidado de Jesus deviam ser traços bem marcantes de sua personalidade. Gente, calor se não há respeito para o mundo, se não há um amor sincero para aquele momento, não há relacionamento. Ninguém quer se relacionar com alguém pela metade. O tabu inteiro ou não está com o tempo. Tem que estar com o inteiro. Então, o calor humano é o respeito. A melhor expressão para esse ponto, calor humano, é a ternura e o cuidado de Jesus deviam ser traços bem marcantes de sua personalidade. Se eu não sou uma pessoa que tenha ternura, cuidado, amor, respeito, eu estou contra o problema na minha personalidade. Segundo, sinceridade. Calor humano, ajuda no relacionamento ou prazer. Relacionamento precisa ter calor humano, sinceridade. O conselheiro sincero é autêntico, aberto, honesto, alguém que não recorre à falsidade, nem se coloca em posição superior. Ser sincero significa ser espontâneo, mas não impossível. Ser franco, mas não insensível. O conselheiro autêntico demonstra que é realmente sem hipocrisia de pensar uma coisa e dizer outra. empatia. Há relacionamento onde há calor humano, há relacionamento onde há sinceridade, há relacionamento onde há empatia. Agora, sobre a empatia. O que o aconselhante pensa? O que o aconselhante pensa? Eu conselho ele e o aconselhante. Eu darei o conselho ao aconselhante. O que o aconselhante pensa? Bom, como ele sente realmente? Quais são os seus valores, suas crenças, conflito íntimos, feridas na alma? O bom conselheiro está sempre sensível a essas questões. É capaz de compreendê-las e usa suas palavras e gestos de forma a fazer com que o aconselhante perceba isso. Empatia é exatamente essa capacidade de sentir o mesmo que o aconselhante. Empatia é a capacidade de sentir o mesmo que o aconselhante está sentindo. É possível ajudar as pessoas, mesmo sem cumprir a delas inteiramente. mais o conselheiro que consegue transmitir a empatia, principalmente no início do processo terapêutico, tem maiores chances de sucesso. O calor, a sinceridade, a empatia, encontra-se entre os atributos mais citados nas definições de um bom conselheiro. Entretanto, há outras características também são importantes. Por exemplo, conselheiros eficientes costumam ser capazes de lidar sozinhos com os problemas. Eles praticamente não apresentam conflitos incapacitantes em insegurança complexa. Além disso, são compassivos, interessam pelas pessoas, estão conscientes de suas próprias motivações e sentimentos, tendem a ser mais abertos do que reservados, são confiáveis, atraem o afeto das pessoas, têm conhecimento profundo sobre a conselhão, sobre o ponto de vista que eles estão. Podemos resumir tudo isso afirmando que a vida do conselheiro deve demonstrar a evidência do fruto do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo que o conselheiro precisa ter ao aconselhar alguém? Quais são os frutos do Espírito Santo que o coach, o psicólogo, o psicanalista, o mentor precisam ter na hora de aconselhar ou aconselhando? Sinto junto do Espírito Santo, gala 522. Alegria, paz, longa-animidade, verenidade, vontade, fidelidade, manição, domínio e talvez o mais importante de todos. Gente, que Jesus possa saber hoje eu falei sobre os ansiosos objetivos, os aspectos que estão atrás do aconselhamento que você vai encontrar solidão, desânimo, dúvida, tristeza, violência, sexo anormal, amargura, pobreza, cobiça, tristeza, tensões interpessoais, e muitos outros problemas, às vezes, até na maioria dos cristãos. Os aspectos centrais do aconselhamento. Falei sobre os objetivos do aconselhamento. Um, autoconhecimento. Dois, comunicação. Três, aprendizado e mudança de comportamento. Quatro, autorealização. comunicação. Quinto, apoio. E o sexto, integridade espiritual. Então, esses são os objetivos do aconselhamento. Como nós somos cristãos, não seria autoconhecimento, seria conhecimento de Cristo. Conhecendo o Cristo, eu me conheço e sou feliz. Comunicação, porque a falha na comunicação nos prejudica. Aprendizado e mudança de comportamento. e você pode aprender a fazê-lo bem. Apoio. Como cristão, devemos levar as cargas uns dos outros e não servir de carga para as pessoas. Integridade espiritual. Estou terminando agora, estou terminando o relacionamento entre o conselheiro e o aconselhão. Um, caloma. Dois, sinceridade. três, empatia. Porque o conselheiro, ele é empático porque ele aprendeu a se colocar no lugar do aconselhão. Aí eu vou entrar nas técnicas do aconselhamento. Amanhã, estarei falando para você. Eu gostaria hoje de encerrar com a conclusão do grande psiquiatra Carl Gustav Jung, página 46, página 46, aconselhamento do cristão, vida nova, Gary Collins. Página 46, ele diz assim, muitos concordariam com a tão aceitada conclusão do psiquiatra Carl Gustav Jung a respeito de seus pacientes acima de 35 anos. Ele cita, não encontrei nenhum cujo problema em última análise não fosse ou de encontrar uma explicação religiosa para a vida. Se você tem 35 anos acima, o que você está buscando é uma explicação religiosa para a sua vida. Podcast e TV em linhas do Maraldeana para você estar assistindo o canal do YouTube. Não deixe de se inscrever. Ou no Facebook Gisele Almeida Viana, que é minha esposa, pastora Gisele. Este programa é transmitido simultaneamente no Facebook Gisele Almeida Viana, pelo meu canal meu YouTube podcast TV Elia do Maraldeana. Durante a semana esse programa é transmitido na TV Speed Telecomunicações. Jesus te abençoe, abençoe para a casa e para a família. Até amanhã. Se Deus lhe. Tchau. Obrigado.